Diana Soares, Margarida Piedade, Pedro Calado e Sónia Colasso são os primeiros finalistas do 5º Concurso de Fado Amador de Setúbal, apurados na semifinal realizada no dia 9 na Sociedade Musical Capricho Setúbalense. Diana Soares, 25 anos, proveniente do Conselho do Seixal e Margarida Piedade, 24 anos, de Setúbal, estriantes neste concurso organizado pela Câmara Municipal de Setúbal e pela Capricho Setúbalense são dois dos concorrentes que garantiram lugares na final. Olha que arrasa caída, mês depois de colhida, continua a ter perfume. As cerca de duas centenas de pessoas que assistiram a esta noite de fados viram ainda Pedro Calado, de 37 anos, proveniente de Évora e Sónia Colasso, de 27 anos, de Setúbal, igualmente debutantes, assegurar a presença na gala final da iniciativa, a realizar no dia 23. Sei que voltas ao passado Mas eu não sou culpado Da vida que queres levar Ainda és nova e tens beleza Mas amanhã a tristeza Mas amanhã a tristeza Faz com que aprendas a amar Eu ando perdida A sós com o teu nome E a sós com a vida Que o tempo console Agora sozinha Procuro-te em vão É verdade Mas tu Já não vens E já não voltas E minha dor A saudade Os dez participantes Nesta primeira semifinal Que interpretaram dois temas cada Para avaliação do júri Foram acompanhados por Custódio Magalhães na guitarra portuguesa Vítor Pereira na viola de fado E Albano Almeida na viola baixo O júri do quinto concurso de fado Amador de Setúbal É constituído pelo maestro Nuno Batalha Pelo pianista Afonso Sumelão E pela fedista Ada de Castro Como convidada A próxima semifinal Com a participação de uma dezena de concorrentes Realiza-se no dia 16 Às 21h30 Na Capricho Setúbalense Em disputa no quinto concurso de fado Amador de Setúbal Estão dois galardões Um atribuído pelo júri E outro por votação do público Sendo que os vencedores Entre outros prémios Passam a integrar o cartaz de espetáculos Da Feira de Santiago Um dos maiores certames regionais Do sul do país O vencedor do concurso Prémio do júri Recebe ainda um fim de semana Para duas pessoas Numa oferta do Hotel do Sado Setúbal Município participado Amém 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 Amém